A milícia dos gemidos, marcha e poluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, tudo não se previsto, na frente tem tudo, a lei que eu possa, ver da glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai e coroa. A igreja já chegou ao centenário, e Deus se impregnando, os filhos seus, em uma oração, de poder e mutação, que Deus deu a banho, ao médico, na vida, em uma grande missão. E reis ao Pará, o meu nome proclamar, quem nos fala não é homem, é o Senhor Jeová. Aqui tudo começou, o evangelho se expandiu, e perdi a capital do Pentecoste, no Brasil. Obrigado meu Deus, boas novas sou filho, parabéns Assembleia de Deus no Brasil. Obrigado meu Deus, pelos teus missionários, Assembleia de Deus chegou ao centenário. Obrigado meu Deus, boas novas sou filho, parabéns Assembleia de Deus no Brasil. Obrigado meu Deus, pelos teus missionários, Assembleia de Deus chegou ao centenário. Obrigado meu Deus, pelos teus missionários, parabéns Assembleia de Deus chegou ao centenário. Como todo mundo de Deus, avante vai? Assembleia de Deus Assembleia de Deus Chega ao centenário Lá onde vai Jesus me chamou Quando eu estava em Chicago Depois que ele me tinha batizado Conceição do Espírito Eu fui para um lugar Chama-se São Pente Irmão Winkler Era pastor de uma igreja Pentecostal naquela cidade E ali pela revelação Do Espírito Santo Do meu irmão Chama-se Uldim E Jesus Nos chamou E ele mencionou Pará Naquela revelação E fomos para Uma chefe Para a livraria Procuremos O mapa E encontremos O lugar Para Tudo começou Com o chamado De dois missionários Preparados Que buscavam A Deus unidos Em oração E nessa voz O Senhor O Senhor O Evangelho Vocês vão levar E a terra Que eu quero É Verreiro Pará E partiram Com a fé E para trás Ficaram os seus É assim que começa A história Da assembleia De Deus A assembleia De Deus A assembleia De Deus Chega ao centenário A bande vai Em 10 de novembro de 1910, Gunnar Wingren e Daniel Berg finalmente chegaram a Belém do Pará. Buscavam o poder de Deus continuamente em culto de oração. Na madrugada de 8 de junho de 1911, Selina de Albuquerque foi batizada no Espírito Santo, em casa. Assim, o fogo pentecostal caiu sobre o Brasil. Em 18 de junho de 1911, foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil. O fogo logo se alastrou e a mensagem pentecostal começou a se espalhar. A partir de Belém do Pará, para todo o Brasil e outros países do mundo. Pará, 1911. Ceará, 1914. Alagoas, 1914. Rio Grande do Norte, 1914. Paraíba, 1914. Amapá, 1916. Pernambuco, 1916. Amazonas, 1917. Paranhão, 1922. Espírito Santo, 1922. Rio de Janeiro, 1923. São Paulo, 1924. Santa Catarina, 1924. Rio Grande do Sul, 1924. Bahia, 1924. Minas Gerais, 1927. Sergipe, 1927. Paraná, 1928. Acre, 1932. Paraná, 1928. Paraná, 1928. Piauí, 1933. Goiás, 1936. Mato Grosso, 1944. Mato Grosso do Sul, 1944. Mato Grosso do Sul, 1944. Roraima, 1946. Tocantins, 1952. Mato Grosso do Sul, 1956. Mato Grosso do Sul, 1956. Mato Grosso do Sul, 1956. Daniel Berg e Dunarving, trouxeram até nós A palavra de Deus que se multiplicou e o mundo inteiro alcançou Somos milhares de milhares adorando ao Senhor Muitos desafios tossados e todos eles conquistados Com a união do povo que sempre vive a orar São cem anos de vitória, essa é a nossa história Como um exército forte vamos todos proclamar A cemreia de Deus chega aos secretários Todo, todo de Deus, avante mais A cemreia de Deus chega aos secretários Todo, todo de Deus, avante mais A cemreia de Deus chega aos secretários Todo, todo de Deus, avante mais A cemreia de Deus chega aos secretários Todo, todo de Deus, avante mais A cemreia de Deus chega aos secretários Todo, povo de Deus, avante mais A Assembleia de Deus chega ao centenário A Assembleia de Deus chega ao centenário O povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chega ao centenário Vai! A Assembleia de Deus 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 Toda a glória a Deus